Manuel, como tu sabes, na minha carreira, eu fui professora do primeiro ciclo. E numa das passagens que tive por algumas escolas, não é? Porque nós, quando somos pessoas do primeiro ciclo, andamos muitas vezes a saltitar até chegar a uma escola onde ficámos. Isso aconteceu-me na escola do primeiro ciclo da Ericeira, onde eu fui até depois diretora, e tinha uma funcionária, uma auxiliar de ação educativa, naquele tempo designada Contínuas, que tinha lupos. E ela era uma pessoa de uma dedicação e de uma entrega, porque ela teria dores, e teria, enfim, e ela era uma pessoa, era a melhor funcionária que havia naquela escola. E tu ainda tens o contacto dela ainda? Já faleceu, já faleceu, porque também já não sou professora há muitos anos, não é? Pronto, e ela também já teria, na altura, 50 anos. Já estaria em pré-reforma, em fase quase de reforma. Mas continuava a ser, sempre exprimou para as outras, a melhor funcionária daquela escola. E eu fiquei sempre com muita curiosidade, porque na altura, enfim, nós às vezes não pensamos bem, não aprofundamos as coisas. Nunca estudei bem o que era o lupos, até se calhar para poder ajudar. Mas fiquei sempre com esta coisa. O que é o lupos? O lupos é uma doença autoimune, como disse ainda há pouco, inflamatória e sistémica. O que quer dizer sistémica? É que abrange uma quantidade de sistemas. Tens desde o sistema nervoso central, o paralho cardiovascular, tens essencialmente, e por isso é aquela clássica asa de borboleta, na pele, tecido conjuntivo, músculos e ossos. Bem, todo o tecido musculoesquelético. A borboleta tem que se situar nos olhos, também não se pode... É, mais na testa. Eu sei que também podia ser aqui na taça. Uma despigmentação, não é? É, é um reforço de pigmento, um reforço de pigmento, que diria que é um sinal, um dos sinais de lupos. Porquê? Porque na realidade a reação antigênio-anticorpo, a reação autoimune, portanto o sistema imunitário vira-se contra o próprio hospedeiro, o palco desta cena é realmente a pele, essencialmente a pele, mas não só, também, como disse ainda há pouco, rim, coração, sistema nervoso central, aparelho cardiovascular. E, então, os sintomas quais são? São dores musculares muito intensas. Não digo tão intensas como as da fibromialgia, mas também bastante intensas. Edemas das articulares, edemas nessas articulações, as articulações ficam tumefactas. Edemas nas pernas também. A nível do sistema nervoso central, logicamente, dá insónia, dá mal-estar. A pessoa acaba de ficar deprimida, como é óbvio, porque na situação não se consegue liberar. Portanto, logicamente, tem aí todo um compromisso que a faz ficar mais ansiosa e mais deprimida. Mas, essencialmente, o componente major da doença é as dores. As dores, o incómodo que dá, que na realidade é insuportável. Mas, sabes, Manel, no caso desta minha querida e saudosa Ana Maria, ela era cíclico, ela não tinha, embora ela tivesse lúpus, tinha alturas em que estava bastante mais afetada, mais tranquila, e outras fases mais... Ela tratava-se, e se calhar na altura em que ela estava mais sossegada era quando estava sob o efeito de anti-inflamatórios, que é instrumento de eleição para tratar um problema desses, que é, essencialmente, inflamatório, como eu disse. Há duas classes anti-inflamatórias, os esteroides, a clássica cortisona, há a dexametazona, há a prednisona, que é que se utiliza mais, há a metilprednisona e a hidrocortisona, que são os 4-corticoides que utilizam. Do grupo dos esteroides, dos não esteroides, tens os clássicos, ibuprofeno e naproxeno, são os clássicos medicamentos anti-inflamatórios, que nos conhecem pelos nomes comerciais, mas não é clássico, não é comerciais. Mas o que acontece? Acontece que isto é como, como eu disse, noutras circunstâncias, é como haver um fogo e tu mandares água para cima das labaredas. Tu não tratas, na realidade, o problema, trata-se o problema se limpares a mata, não é, se evitares que o fogo se instale. Como é que tu podes limpar a mata? Tens que reforçar o sistema imunitário. Portanto, logicamente, por um lado, evitar, como eu disse, N vezes, 70% ou 80% das doenças autoimunas têm a sua sede no intestino. Não importa repetir, porque nunca é demais. Sim, nunca é demais. E como tal, logicamente, uma situação destas, o que há a fazer é tratar, evitar que essa lesão, que essa inflamação, o intestino tem um papel de barreira, não é? Portanto, o papel de barreira está, não existe uma doença besta. Porque é mal e o casta. Portanto, passa por lá, que deve funcionar o papel de barreira. Numa doença autoimunas, o papel de barreira não existe. Portanto, o que é que temos que fazer? Temos que, por um lado, evitar, aceitar que se continue a agredir o intestino. Por um lado... Portanto, há alimentos proibidos. Exatamente. Há alimentos proibidos, que são essencialmente aqueles clássicos, o glúten e a casina. Essencialmente o glúten, mas depois também a casina. Mas depois há que tratar o sistema imunitário, que é a coisa que os corticosteroides, por muito que tirem as dores, por muito que tirem o desconforto que o lucro dá e se dá, não tratam. Aleviam. Essa tua amiga, nas alturas em que estava mais sossegada, era na altura que estava sob o efeito, aquela história. Agora, o que é que há aí de novo que se possa dizer, em ordem, complementando a estratégia que já existe, e a estratégia que já existe e que já se utiliza, utiliza muito uma coisa que é inevitável, tem sido inevitável até agora, mas era um modo questionável, que é a utilização de imunossupressores, nesta tese de que se o sistema imunitário se agride o próprio organismo, está doente, então vamos suprimi-lo. Só que as coisas não são assim, porque não se pode suprimir a célula má, sem risco de suprimir também a célula boa. Portanto, vai ao sistema imunitário toda a vida. O sistema imunitário existe por alguma razão, é para nos defender das situações que nos agridem. Por isso é que existe o sistema imunitário, existem os anticorpos. A gente não pode viver sem anticorpos. E como tal, uma pessoa que utiliza imunossupressores, seja metotrexate, seja o que seja, tem sempre uma fragilidade de base que faz com que ela esteja sempre com o lenço no bolso, que ela esteja sempre com uma pessoa frágil, uma pessoa cansada, uma pessoa triste, deprimida, como é óbvio. Portanto, o que é que há a fazer? Coisas novas que existem e que podem ajudar. Há aquilo chamado fator de transferência, que é extremamente curioso. Como eu disse já aqui, acho que foi em dois programas. houve alguém que teve a ideia de que os animais, que embora vivendo em eventos perfeitamente céticos, vivem aparentemente cheios de saúde, a pessoa pensou a crama, então, aparentemente eles têm um sistema imunitário super resistente. Então, que tal transferir a memória imunitária desses animais para o homem? Que tal transferir os fatores responsáveis por aquela imunidade extraordinária para o ser humano? Apresentaram um plano, que seguiu lá os seus espaços, na Food and Drug Administration, na FDA, e sai, na realidade, um medicamento que se dá entre 1.200 miligramas e 6 gramas, que é os tais clássicos fatores de transferência, que, transferidos para o homem, é uma cápsula que tem o colostro do boi e a gema de ovo da galinha, transferido para o homem, ou para a mulher, neste caso mais a mulher, como eu disse, reforça o sistema imunitário. Portanto, é uma estratégia que tem cada vez mais, que está cada vez mais sobre o olhar dos investigadores e dos médicos. Como é que chama isso? Eu quero falar cada vez. Fatores de transferência. Fatores de transferência. Vai-se à farmácia e quer fazer fatores de transferência. Fatores de transferência. Na farmácia há? Há uma marca para que não estou a dizer. Às vezes o mundo tem essa dificuldade. Por ti não tem problema. É, pá, não posso dizer. Ah, se não quiseres por ti, por nós não faz mal. Sim, mas... Mas há na farmácia portuguesa? Há na farmácia, fatores de transferência. Vinha lá para a Maló Clínica, com certeza que não é essa informação. Depois, a clássica vitamina D. Não esquecer que a vitamina D, em altas doses, é na realidade uma arma extraordinária. Porque não só corrige, disse que havia um componente genético, não é? Como sabe, a partir de 2003, com a epigenética, deixou de haver aquele determinismo genético que condenava fatalmente alguém a quem tivesse o gene ruim a se instalar mais cedo ou mais tarde determinado tipo de quadro. A partir de 2003, em que se fixou o nosso genoma em 23 mil generos funcionais, nasce uma ciência nova que é epigenética e que nos ensina a silenciar o gene mau. Portanto, a pessoa pode ter lá o gene ruim que nós podemos evitar que ele se expresse. É extremamente interessante essa história. E pode-se fazer, sinceramente, com a alimentação. Uma coisa mutável. Não é preciso estar a gastar um dinheirão para que me cuisesse. Mas uma pessoa com lúpus pode apanhar sol, Manel? Ora bem, ótima pergunta. É das poucas doenças autoimunas que não se pode apanhar sol. Então lá vai a vitamina D. E daí, como tu estás atento. Exatamente. Eu já devia ter dito isso, mas estava-me a falhar. Fizeste lindamente a falhar. É das situações em que se deve, mais que nunca, suplementar com vitamina D. Tendo sempre em atenção que a vitamina D tem um senão que é levantar níveis excessivos de cálcio. E o cálcio não é para estar ali a passear nos tecidos moles e na perda das artérias. O cálcio é para estar na casa dele que é os ósseos e os dentes. Então, receita-se sempre a partir de determinada dosagem de vitamina D, vitamina K2, Menachinone, Mk7, para transportar esse cálcio para dentro dos ósseos e dos dentes. Tendo em atenção também que há que restringir o aporte de cálcio. Portanto, há um protocolo que se segue que suprime os alimentos mais ricos em cálcio. Os laticínios, em princípio, e os vegetais verdes. Quanto mais escuro é o verde, mais cálcio tem. Portanto, o espinafre é o vegetal mais rico em cálcio. Mas, portanto, a vitamina D é fundamental. Porquê? Como eu estava a dizer ainda há pouco, a vitamina D modula cerca de 10% do nosso equipamento genético. Nós temos 23 mil genes, a vitamina D em grandes doses modula 2.300, cerca de 10%. Bem, eu sei lá, a pessoa que tem lupus sabe lá se o gene ou os genes que condicionam de algum modo para ter aquele problema não são abafados com as altas doses de vitamina D. Portanto, é obrigatório tomar vitamina D em altas doses. Mas não é tomar vitamina D como a Organização Mundial de Saúde preconiza que é 400 unidades internacionais por dia. Ó Maia, é de gargalhada. Se a pessoa se está meia hora ao sol, com o sol a pique entre as 11 da manhã e as 3 da tarde, com 60% do corpo exposto, sem cremes de proteção solar e está a levar com 10 mil unidades internacionais, só meia hora, como é que é possível que a quantidade recomendável seja 400 unidades? Evidente que não é. Porque a vitamina D tem isso, é que reforça a imunidade de uma maneira notável. Uma pessoa que tem lupus, que tem uma doença autoimune, que tem o seu sistema imunitário fragilizadíssimo, logicamente, só tem é que fazer-se, submeter-se a altas doses de vitamina D porque os cuidados Olha, o que é importante, Manel, é que de facto nós ficamos com a consciência que há doenças que são doenças depois pesadas, doenças que realmente fragilizam o ser humano, mas que hoje em dia não têm a carga que tiveram lá. Há resposta. Exatamente. E a minha querida Ana Maria, se fosse viva ainda e se tivesse ao seu alcance certas coisas, teria com certeza... Teria uma vida menos sofrida. É, seria a mesma excelente pessoa que era, a mesma funcionária que era, mas se calhar com menos sacrifício. Teria uma vida menos sofrida. Com certeza, com certeza. Seguramente teria uma vida menos sofrida. Por isso, meus amigos, quem tem... Meus amigos e minhas amigas, quem sentir estes sintomas para o Dr. Manuel Pinto Coelho... Isto é mais para as amigas do que para os amigos. Mais para as amigas do que para os amigos. Quem precisar dos conselhos do Dr. Manuel Pinto Coelho já sabem que o encontram na Maloclinique, mas também na página do Facebook do Dr. Pinto Coelho onde também podem conversar com ele. É assim? Muito obrigado. Eu estava igual? Estava igual. Ora bem. Que bonita a camisa. Eu hoje nem falei na tua camisa. Que bonita. Eu estou no casual Friday já. Está a perceber? Ah. Uma coisa já casual já com ar de... Vamos ver, olha as mangas. Mas que gilos. Uma coisa já assim... Mas era assim que devia andar mais vezes? Não, minha amiga, porque já quando... Andando como ando é o que é. Se eu andava assim, meu Deus, olha o trânsito, vamos ver como é que ele anda.